Música Amigos do NTV Shop, vamos falar agora de liberdade e de como nós podemos fazer para facilitar a fuga do trânsito no dia a dia. Nada melhor do que comprar uma motocicleta, não é verdade? E você já tem a sua? Ainda não? Então chegou a hora de comprar uma moto daquele estilo que você gosta, seja para trabalhar, seja para ir para o dia a dia, seja para passear para longe com seus amigos, a sua equipe de trabalho. Então o lugar certo é aqui na Mega Motos Racing com o meu amigo Israel Trevisani. Vamos entrar e ver as novidades que ele tem para você em motocicletas nacionais e importadas para ter a sua moto aqui na Mega Motos Racing. Vem com a gente! É isso aí rapaziada do NTV Shop, você que gosta de moto, vamos bater um papo agora com um homem que sabe tudo de moto e tem as melhores motos semi-novas e novas também de Nova Friburgo, que é o Israel Trevisani aqui da Mega Motos Racing. Seja bem-vindo mais uma vez, Israel Trevisani, cliente fidedigno aqui, está com a gente aqui há um tempão e está vendendo muita moto e a gente está aqui, fortalecendo junto com ele. E já me diz uma coisa, a Mega Motos Racing tem tradição no mercado de vender motos grandes, motos esportivas também, facilidade de pagamento, financiamento, mas você também tem motos assim para o dia a dia, para o trabalho, a partir de qual cilindrada você está atendendo o pessoal aqui? Então, a Mega Motos hoje, ela trabalha com todo tipo de moto. A gente tem hoje de Pop 100 a R1, a gente tem motos para todos os públicos. Todas as motos nossas revisadas, com garantia, procedência, todas as motos com documentação ok. Então, assim, tem de todos os gostos, todos os públicos. Quanto tempo de mercado já, Israel? A Mega Motos já vai para um ano e meio de mercado, graças a Deus. A gente também está com novidade aí na loja, a gente também está trabalhando com moto zero quilômetro também. Para o pessoal, interessante falar para a galera aí que às vezes tem uma carta de crédito, ou fez uma carta de crédito de uma moto menor cilindrada e quer pegar uma moto de maior cilindrada, a gente também está pegando carta de crédito. Está trabalhando com a financeira, continua trabalhando com a financeira, até 48 meses, a gente tem aí financeira como Santander, que está trabalhando, faz a moto até 48 e sem entrada. Tá bom? Então está facilitando bastante para você adquirir sua moto. Anda a pé quem quer, não é verdade? E principalmente hoje em dia, com esse trânsito caótico, a gente vem aqui mesmo da sua loja, o pessoal está na perda, nada, eu mesmo custei chegar aqui. Então se eu tivesse uma moto, que eu vou procurar comprar aqui na Mega Motos, já teria chegado há mais tempo, não é verdade? E teria saído desse trânsito caótico. E também tendo a oportunidade de comprar uma moto, tem o lazer nos fins de semana, não é verdade? E com motos você pode até comprar duas de uma vez, não é verdade? Isso aí, isso aí. A moto, ela te proporciona vários prazeres, né? A gente sair do ônibus, você está independente com a moto, paga uma passagem já cara, a gasolina é cara, a moto já é econômica, então você tem esse deslocamento mais fácil com a moto e também o prazer de sair um fim de semana, pegar uma cachoeira, né? A moto é muito bom, eu sou suspeito a falar de moto. Precisa de uma coisa, o cadastro aqui é aprovado rapidinho, quais são os documentos necessários para a pessoa vir aqui fazer o cadastro para o financiamento? Então, olha só, o cadastro para o financiamento, a gente faz aprovação de crédito pelo telefone, tá? A gente tem nosso WhatsApp 99756373, tem o telefone da loja também 25802013 e o Facebook, a gente tem a página da Megamotos Race e o Face Megamotos. Então, assim, pessoal que quer fazer uma ficha, estou sem tempo de ir ver moto, eu queria fazer um cadastro com vocês, ver se faz aprovação de crédito. Então, o pessoal quer fazer aprovação de crédito, pode mandar uma mensagem para a gente no zap, dá uma ligada para a gente, a gente já simula na hora, já faz aprovação de crédito na hora. A melhor taxa de moto da região é aqui na Megamotos. A gente fechou uma parceria aí com o BV e Santander e está conseguindo uma taxa excelente para a sua moto usada aqui na Megamotos. Eu tenho uma moto usada aí, ano 2010, eu quero dar a minha de entrada e financiar o resto, você aceita? Na hora, na hora. A gente faz a avaliação da sua moto. Vale ressaltar também que a melhor avaliação de moto usada é aqui na Megamotos também, tá? Você pode trazer sua moto para a Mega, que a gente vai fazer uma avaliação bacana na sua moto e vai sair de moto nova, vai sair com a moto mais potência. Eu tenho uma moto 125, quero pegar uma 150, eu tenho uma moto 125, quero pegar uma 250, uma 300, uma 500. Pode trazer sua moto para a gente, que a gente vai fazer uma avaliação bacana na sua moto e vai sair de moto mais alta cilindrada, com maior cilindrada ou maior ano, uma moto mais nova. É, nós já estamos de olho aqui, eu vi que tem cada moto uma mais bonita que a outra. Tem Yamaha, tem R1 aqui também da Yamaha, tem CBR, tem Hornet. Gente, olha, eu gosto de moto grande, né? E tem para você que quer uma moto pequena, você que está começando agora a andar, na verdade, também tem essa possibilidade de encontrar essa moto toda revisada bacana. E tem uma novidade, né Jorge? Estava esquecendo de falar aqui. Qual é o brinde que a Megamotos Racing está oferecendo para a galera que vê a propaganda aqui, vê a loja aqui no NTV Shop. Então, para a galera que chegar aqui e falar que viu a nossa propaganda no NTV Shop, vai sair de tanque cheio. Que beleza, hein? Tanque cheio, já dá para rodar um monte pela cidade, né? Sem colocar a mão no bolso, não é verdade? Para finalizar, Joel, onde que fica a Megamotos Racing? A Megamotos Racing está na Avenida Brasil 272. A gente está na beira do rio mesmo. A gente está em frente à Resende, do outro lado do rio. Então, o pessoal que está passando pela Avenida Governador Roberto Silveira, chegando próximo à Resende, só olhar do outro lado, porque a gente está aqui do outro lado do rio. O horário de funcionamento, Joel? O horário de funcionamento é de 8 da manhã às 19 horas, de 8 às 7 da noite. Inclusive, é o sábado? Sábado a gente vai de 8 às 13 horas. Telefones de contato para a galera aí? É o 99756-373 ou 2580-2013. É isso aí, conversei aqui com o Joel Trevisani da Megamotos Racing, o cara que entende tudo de moto, moto de qualidade, moto esportiva, moto para o trabalho, você encontra aqui. E, Joel, com prazer conversar com você mais uma vez. Um abraço, valeu! Música Legenda Adriana Zanotto